E aí galera, enfim tá dando certo aqui, ó lá, a fêmea soltou os ovos, agora o macho tá pegando e ele vai, ele vai recolher os ovos até ela despertar de novo e aí ele coloca lá nas bolhas. Aí ela despertou, agora ele vai lá e coloca no ninho. Vai clenar. Amém. Nossa cara, que demais, que demais, muito legal ver isso, interessante, natureza, ela vai para o abraço nupcial de novo, Escapou, abraçou, se liga, ela vai descer soltando os ovinhos, Convelou, ela desmaia, solta os ovinhos, que barato, E aí ela solta os ovinhos e ele vai lá recolhendo, e aí ele sobe, ou ele já deposita direto nas bolhas ali, que é o ninho, Ou ele vem do lado, pega um pouco de ar e já solta o ovinho com outra bolha, Olha lá, ele ainda está com os ovinhos, olha, Ele não subiu, e ela vai ajudando ele pegar também, Olha lá, ele vai pegar ar fora do ninho, olha lá, pegou o ar, e agora ele solta a bolha já com o ovinho, Olha lá, e ela faz a mesma coisa, Olha lá, já está no outro braço, olha, ela já desmaiou, olha lá, soltando mais ovinho, Que da hora, cara, e ela está com muito ovo, porque ela está muito gordinha, Então é isso galera, depois a gente vai ver o que que vai acontecendo aí no decorrer do tempo, valeu! Tchau!